Música Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu esqueci de falar Oi gente, tudo bem? Essa receita é uma receita muito simples Fácil de fazer, bem legal De fazer em casa, que é pão caseiro Uma receita básica de pão Que é pão feito na panela Que não precisa sovar Não leva muito tempo Você pode usar o fermento seco Que você tem em casa Não precisa ser um fermento natural E qualquer um pode fazer, até uma criança Esse quem fez foi o Léo Que aqui em casa é ele que faz pão pra gente Nesses tempos de pandemia Que a gente não pode sair de casa É bem legal saber fazer o próprio pão Porque aí você pode ter todo dia pão quentinho E essa receita eu encontrei na internet Mas ela é bem conhecida E eu vou deixar o link ali embaixo do canal Onde eu encontrei Mas aí tem Tem várias outras receitas parecidas De pão na panela E eu espero que vocês gostem E se vocês não tiverem a panela Com tampa que faça no forno Vocês podem colocar numa assadeira E na parte de baixo Uma outra assadeira com água fervente Pra criar aquela crosta crocante Tá bom? E se vocês estiverem gostando Do canal, do conteúdo Vocês interagem, curtam Se inscrevam no canal Porque só assim ele vai continuar existindo E levando a mais pessoas A mais receitas Sem usar nem mais Tá bom? Obrigada e até a próxima Anote os ingredientes 600 gramas de farinha de trigo Uma colher de sopa De fermento biológico seco Aquele que vem num pacotinho Se você comprar um envelopinho Já dá uma colher de sopa Senão você mede uma colher de sopa Se você tiver comprado Pacote grande E duas colheres de chá de sal Duas xícaras de água morna Agora a gente vai começar a preparar Agora você primeiro adiciona a água Toda a água, Leandro? Sim A água Vai fazendo, eu vou falando O fermento A água está morna Não quente O sal Aí você mexe E vai formar uns grumos mesmo Que o fermento Vai empelotar ali na farinha Na água Não tem problema Não vai açúcar Não se receita Não Só precisa ver Ah, acho que já pode botar a farinha Você vai só fazendo Eu que vou Você vai fazendo normal Como se você estivesse fazendo Desculpa, rainha Está desculpado E agora ele vai acrescentando a farinha Aos poucos Vai acrescentando E mexendo Acho que é melhor assim Eu só falo e você vai fazendo É, né? Não vai, olha também Não Então vai acrescentando E mexendo Acrescentando E mexendo Então a nossa massa Está um pouco mais seca Do que deveria Então a gente vai pôr um pouquinho De água Porque ela tem que ficar mais Molinha Agora você terminou de mexer Por quantos minutos mais ou menos Você mexeu? Um cinco? Por aí Agora você vai tampar essa panela E vai deixar Num lugar quentinho Da cozinha Pode ser dentro do forno Pode ser dentro do armário Você vai deixar Até dobrar de volume Ixi, creve O que? Fiquei aparecendo aqui na tampa da panela Uau Estou fazendo esse cabelo lá Ixi, creve Agora o pão dobrou de volume Isso, ficou assim Todo crescidão A gente vai Despejar ele Numa superfície enfarinhada Pode ser a pia A mesa E agora O que que faz? Agora eu jogo farinha na mão do Léo Abaixa a mão aqui Abaixa as duas mãos Joga a farinha na mão do Léo Assim E aí vai dar umas mexidas no pão Puxa, estica Dobra Enquanto ele está mexendo esse pão assim O forno está ligado com a panela lá dentro Por quê? Tem que pôr o pão depois numa panela quente E agora? Vai pôr na panela? Isso Certo Agora a gente vai pegar a panela que está lá no forno quente E vai passar óleo nela Com ela quente Manda pôr um papel manteiga Mas se a gente achou melhor Passar óleo E como a panela está quente Você pode usar um pincel para espalhar esse óleo Se você não tiver um pincel Você usa um papel toalha mesmo dobradinho Cuidado para não queimar a mão Para espalhar o óleo Agora a panela está untada Você acomoda o pão lá dentro Cuidado que a panela está quente E A parte do gergelim Agora você joga um pouquinho de água assim E agora Você vai espalhar o gergelim Que eu esqueci de falar na lista de ingredientes Mas ele é bem opcional Se você não tiver gergelim também Não tem problema E o corte seria bom ter uma lâmina Para isso né Mas a gente não tem Então a gente faz um corte com a faca Né amor É Que só repuxe e não corta nada Agora tampa E Deixa dentro do forno É Agora vai assar Já vai assar? Já Então agora tampa e leva ao forno Pré aquecido Que você já tinha pré aquecido Para esquentar a panela Prontinho Olha que delícia Gente do céu Meu Deus Agora vamos ver se faz barulhinho Né amor? Faz você Que vai queimar minha mão Que delícia Pronto Agora a gente espera esfriar um pouquinho Para degustar Né amor? Legenda por Sônia Ruberti